Pode colocar dois impostores? Dois? Logo de cara, dois? É, eu vou fazer mais graça. Tá bom, então, né? Que isso, mano? Gosto de ser impostora? Não, eu não gosto de ser impostora, eu não sei argumentar. O pessoal fala, vamos ver que matou. Aí eu vou ficar tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Eu fico assim, olhando pra faca, olhando pra faca, pra pessoa que tá me acusando, pensando, é mentira, mas eu tô mentindo. Ai, meu Deus. De impostora eu sou muito ruim, com misericórdia. O que que é isso? É porque impostor tem que saber dar os mingués, né? Falar, não, eu tava fazendo isso e aquilo, eu nunca faço... Eu sou mais ou menos, né? Quando a pessoa tá saindo muito em cima de mim, falando coisas, daí eu já começo a desesperar, daí o pessoal já sabe que sou eu. Aí você já fica, meu Deus, você não vai descobrir, eu não vai descobrir. Não, eu entendo. Não, eu, velho, eu sou péssima de impostora. Pra você ter uma ideia, teve uma partida, que tipo, tava eu e não lembro mais quem de impostor. Aí, beleza, né? O outro impostor tinha matado, eu tava lá longe. Só que eles também falaram... Ela louhi. Eu tava lá longe, eu tava na Mad Bay, e o Lorde me viu lá. Aí acusaram lá, acharam o corpo e tal. Aí, beleza. Daqui a pouco, o Lorde só tão... A Rebeca não foi, porque ela tava na Mad Bay. Aí o cara, por que que você tá defendendo ela? Isso é meio suspeito, você defendendo ela assim. Não, mas ela tava na Mad Bay, só se ela for muito lesada pra ficar ali parada há mó tempo, sendo que ela... Eu sou muito lesada, né? Aí eu peguei... Eu peguei e fiquei seguindo ele. Porque depois é que nem eu passei a faca. O problema é que eu passei a faca, tinha mais dois vindo aí, eles viram eu... Droga. Porra, mano. Droga. Porra, mano. Tu perdeu a live de ontem, de ver a chat, foi mal legal. Foi mal louco. Ontem... Ontem tava me resolvendo com o Lorde pra variar, né? De novo, mano. Sim, porque... Nós é foda, bicho. Nós... Nós brigamos. Qual que é a sala, mana? Sala é... I... U... IU... E... E... F... BF. F, B, F. Alô! Aí, coloca público. Ok. Você gosta de ir na manhã? Você gosta de ir na manhã? Eu gosto. Eu gosto. Eu acho bonitinho. Eu faço a minha personagem rosa. Depois eu te mando a minha série, que é o dublo, a personagem rosa do Among Us. Ah, sim, sim, sim. Iu, iu, iu. Você viu já aquela tirinha do rosa e do preto, que eles são impostores, aí ela não quer matar, aí ele fala, não, tudo bem, eu mato por nós dois. É uma bonitinha, velho. É uma bonitinha. E aí, mana, como é que foi o seu feriado? Ih, o Levi desconexe. Oxi. Oxi. Peraí, só pra não ficar mais fácil pra você, eu vou jogar a... código ali. Aí é só você colar e copiar. Beleza. Mais fácil. A gente não pode ficar falando muito na cão. Mas, tipo, de boa a gente jogar com estranhos, é porque geralmente estranhos eles vão ficar digitando no chat, ah, foi fulano, aí ninguém fala nada e todo mundo bota no fulano. Não, geralmente vem uma cambada de gente querendo jogar comigo. Ah, sim. Todo o mercado live. Então, né. Então... O Monge entrou aqui na live já. Tô vendo ele já. Primeira view é sempre dele. Mas... Manda o link da live pra assistir também. Se quer assistir também, é procurar que eu conhecida. Tipo, no meu canal. Sabe meu canal? Ah, sim, sim, sim. Deixa eu inscrever aqui. É... Tem aqui, ó, na... Na onde que é a Twitch e YouTube. Tá tudo aí. É do mesmo jeito. Só que não tem Twitch TV. Só é que eu conhecida. Pronto, achei, achei. Achou, achou. É simples, achou. Cadê o povo? Não sei. Acho que a manga deu uma... A febre deu uma passadinha, né? Uma passadinha? É que antes tava bem alta. Tipo, o pessoal o tempo todo... Nossa, mano. Nem fala que tava alta o negócio. Nossa. Vixe Maria. Saiu o episódio lá. Saiu o primeiro episódio lá. Nossa Senhora. Que foi aquilo. Foi um estouro do pessoal pedindo live de Amundioso. Isso aqui. Daí eu só fazia live e via chat. Deu pra... Trazia Amundioso também, né? Eu duro. Vou pegar o engajamento. Vixe Maria. Vinha tanto piazinho. Vinha tanto piazinho. Mas é legal, né? É um joguinho legal. É um joguinho legal. Teve a febre antes do Fall Guys, né? Fall Guys. Fall Guys. Ainda... Eu tenho que comprar aquele joguinho lá de terror. Porque a Maia quer muito jogar com aquele joguinho de terror. E o Maninho também comprou. É aquele... Aquele lá de... Qual que é o nome? É... Alguma coisa de... Alguma coisa amnésia. Alguma coisa assim. Ah, sim, sim, sim. Ele tá muito em alta. Tá todo mundo fazendo uma live dele. Tá levando uma caga. Ele não... Ó, entrou um tal de leite. Leite. E aí, leite. Seja muito bem-vindo, leite. Esse condensado. Meio branco. Leite condensado é bom. Leite condensado. Vai ficar andando assim pra... É pra só ela não cair. É, então. Oi, lipe. Oi, lipo. E aí, lipo. Entra aí, lipo. Segurança B. Segurança B. E aí, segurança? É o laranja. Ih, tá aí o segurança. Vem jogar comigo, lipo. A sala tá pública. Eu conheço o lipo. Ele é o cara do VR que sempre me... É, ele... Sempre fala, ah, eu te conheço. Eu falo, me conhece, sim. Mas eu não tô lembrado de você. Então. Dá, não. Ah, que boa, lipo. O lipo, ele some. Aí, depois, ele falou assim. Ah, eu vou dar joy em você, kiofo. Aí, depois, ele... Ele dá joy em três dias. Depois, ele some de novo. No VR, não sei o que. Ou ele tá no VR, tá no bar do gado. O cara é ninja. O cara é chumbo. O cara é ninja. Tá estudando aí. Tá estudando. E como assim? Você tá estudando e tá vendo a minha live, meu querido? Como você consegue? Esse estudo aí tá meio estranho. Então, né? Peraí. Peraí o quê? Peraí o quê? É verdade, pô. Peraí o quê? É verdade, meu querido. É Iruichi. É a minha mana. Ela virou minha irmã. É Iruichi. Sim, lipo. Iruichi, você tá conseguindo ver o chat? E... E a line? Sim, sim, sim. Caramba. Peraí, aumenta a velocidade. Porque aumenta a velocidade. Mas assim, tá travando aí pra você? Ou tá indo de novo? Tá de boa. É que eu tô acompanhando o seu celular que tá falando, tá de boa. Sim, Iruichi. Iruichi, minha mana. Virou minha irmãzinha. Ela é nossa molotov. Daí a Mai. A Mai é a nossa mulher macho. Do grupo. Já aumentei, cambada. Nego, finalmente, a velocidade. Já aumentei. Já aumentei. Já aumentei o velhói. Já aumentei o misericórdia. Vão virar tudo de gerinho. De gerinho. Já vai ver os bonequinhos fazendo... Vrum, vrum, vrum. Não é jogo de corrida, não é a gente vira um. Exatamente. Exatamente. Adbill? 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 O que é Adbill? Adbill? O que é isso? Piau? Piau? Pia, pia, pia. Piazinha. Ô, mana, será que dá pra jogar P4? Eu acho que até dá, mas... Acho que vai ser uma partida muito rápida, não sei. É. Aí, no caso, o jogo vai coisar pra só um impostor, pra ficar justo, mas mesmo assim vai ser rápido. Miraga aqui. Ai. Deu uma lagadinha. É legal quando dá pra chamar 10 pessoas e todo mundo dentro em cálculo, porque daí todo mundo fica em silêncio. Aí quando eu aperto o botão lá, todo mundo começa a fazer argumentação. É, então, eu chamei as meninas, mas às vezes eu assisti um culpa mesmo. É, triste. Normal, normal. Mas só mais tarde, mais tarde vai ser da hora. Sim, sim, sim. Mais tarde vai ser da hora. Trou o Vibora aí? O Vibra? O Vibra. Esse jogo tem os traços... Toninho, play! Oi, Toninho! Vem jogar com a gente, Toninho! Ai, que susto, mulher! Ai, eu! Ai, caiu o servidor! Eu também caiu! Ai, meu Deus, peraí, vou criar essa salva. Deixa entrar pra matar todo mundo! Entra aqui no servidor, Toninho! Entra aqui no servidor castelo! Deixa eu te mandar aqui o convite pra gente ficar em cálculo jogando. Apesar que você vai me dar uma de vilão, né? Eu sei, seu malvado. Aqui, ó. Manilhar o código no geral. Jogar de quatro? Como assim que isso? Como assim, Toninho? Oxe, menino. O que você tá falando? Não, não, calma! Não, não me interpreta errado! Eu não falei quatro pessoas, não joga assim! Não, não falem isso na minha live! Calma, deixa eu... Calma, caramba! Toninho! Opa! Eu não tinha começado a seguir ainda, agora tá seguindo. Pô, pô, mano, aí é complicado. Obrigada pelo follow, mano. Follow! Oi, eu mandei a sala ali no Discord. Beleza. Você tem o Toninho? Eu não tô conseguindo mandar ele. Meu Discord tá travado. Fala um oi aí no meu pisado, Toninho. Dá um olhar também, o olhar. Ué, você que falou, não, mas não é pra interpretar errado. O Lipo comprou? Comprou o quê? O Lipo comprou? Ai, mano, eu não consigo pegar aqui. Eu vou olhar, então, o código da sala. É esse? Eu não consigo... Não, é pra ele entrar aqui. Ah, sim. Pra ele entrar aqui. Ele entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo por aqui manualmente. Deixa eu ir naquele... Também passei pro Ajura. Ele também vai jogar. Ah, então, beleza. Ixi, vai ser uma loucura. Oi, Blenze. Eu falei que a minha live lota? Dá cinco segundos, o negócio lota. Né, Toninho? Ô, Toninho, eu soube que você tá fazendo live, só que eu não consigo participar nos seus horários. Ô, Toninho, eu mandei um convite. Vê se chegou aí no seu Discord. Só que eu consigo lembrar do Toninho Rodrigues lá. O Toninho... É o Toninho Play. Ele entrou aí. Chamou a Ajura também, ô, Toninho? Toninho Play. A gente tá aqui na Calvo Geral 2. Boa live, enfim. Eu vou sair aqui. Eu vou deixar aberto aqui pra ficar naquela força. Aí sim, brigada, Lipo. Lipo. Vou entrar aqui na salongueta, mana, tá? Porque ela tá me esperando até agora. Eu tô enrolada. Relaxa, relaxa. Só tô correndo aqui pra não cair. Eu já tô entrando, já tô entrando. Pode, pode. Pode entrar assim, Blender. Vamos que a gente ficou correndinho lá. Ainda caiu, não entendo. O jogo tá zoado. É foda, é foda. Eu vou mandar o... Manda o código na live, mana. Sim, sim. Manda aí, manda aí. Manda aí, manda aí. Entra aí, pessoal. Quem quiser já entrando na sala. Quem quiser participar da cal. Não tem problema. Tem gente que é tímido. Mano, apesar que eu tô com medo do Toninho, velho. O Toninho, ele é muito malvado. Eu fui jogar com ele, velho. Eu me arrependi, velho. Ele ficava tipo assim. Esse é seu amiguinho, esse é seu amiguinho. Então, velho. Não, e ele fica parado. Ele fica te observando assim. Daí você mosca ou você já morre. Posso entrar na cal? Claro. Mas como eu entro na cal? Ô, mana. Você... Ai, não. Eu tenho que dar uma DM pra você. Pra você mandar. No linkzinho aqui da... Não, ele quer entrar aqui na cal do Discord. O laser. Então, é pra você mandar na live. Geralmente, quem faz isso é um U, né? Eu não sei como que manda negócio. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Acho que é só... Copiar. Eu procurar o Blanzer. Eu também não vou colocar muita gente aqui, não. Ih, rapaz. Eita. O que você fez, mana? Você ficou em silêncio. Você foi silenciado na live. É, então. Silenciada. Mandei o link da... Caramba. Eita, piora. Caramba, entrou bastante gente. Entrou. Tô bastante gente. Pode startar? Starta, starta. Pra não cair. Ok. O Blanzer conseguiu entrar na sala? Conseguiu, conseguiu. Tá ali. Vai, tá ali. E agora fazer o... O Toninho também entrou na sala? Não, esse mapa... Esse mapa é muito ruim, misericórdia. Ué. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Esse não. Eu tô jogando esse mapa. Misericórdia. Gente, eu não sei nada. Tá. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Nossa. Onde já morreu. Aonde? Conseguiu entrar aqui, Blanzer? Eu não vi. Eu tava... Eu nem sei onde eu tava, velho. Na... Lounge... Pede. Então... Eu não sei. Vou startar. Boa, vou esquipar também, que eu não tava ouvindo nada. Eu também não. Eu tava lá não sei aonde. Eu tava procurando onde que era a SESC ainda. Só tava existindo. Não, por que voltaram em mim? Por que voltaram em mim? Oxi. Oxi. Por que? Ah, mano. Esse preto tá de sacanagem comigo. O que é que é o seu preto? O preto vive me perseguindo, velho. Não sei se é isso que aqui tem. Deixa eu ver aqui. É um, dois, três, quatro, cinco, seis... Não, não. Não é esse o código. É 02419? Ué. Tem o cartãozinho ali embaixo, aí tu puxa o cartãozinho, aí você vai saber o código. Ah, tá. Obrigada. Tô esquecendo de como fazer. Ai! Ai! Eu não achei o outro. Ai, susto! De novo! De novo, o vermelho que achou. Vixe. Ah, mano. Você foi... Eu vou votar nesse aqui, no verde escuro, porque, mano, ele tá muito suspeito. Foi o Gabriel e ele que me votou em mim. Sem prova nenhuma. Ah, vamos votar no verde escuro também. Vamos votar no verde escuro. Mandiboy? Ui! Ui! Mano, esse mapa é muito esquisito. Eu não consigo jogar nele. Mas você não tinha colocado o miralho aqui? Como que a gente veio pra esse mapa aqui? Eu também não sei, velho. Eu nem sei como é que faz essa missão nessa porcaria. Ai, mas a missão é tudo estranho. Misericórdia, como é que faz? Trinta... Dois... Não, pera, pera. É... Nossa, que difícil fazer as tesques daqui. Sei lá o que, foi sabotado, velho. Como é que eu não sabia que foi sabotar esse negócio aqui? Ai, já mudou de novo essa porra de escórdia. Tesque chata. Ah! Cara, eu já sei. Deixa eu entrar aqui de novo. Faz aqui. Vou aqui na administração. Puf o cartãozinho. Ah! Ah! Meu Deus, mataram aqui o oco. Mataram eu, mana. Ô, caramba, é vermelho de novo que achou o oco. Foi, foi o Blaze de novo que achou o oco. Bem, vou botar no preto, mas pode ser que o Blaze esteja me sendo louco, né? Blaze, você matou a Kyoko. Blaze, você matou a Kyoko. Kyoko está metendo o oco. Kyoko está metendo o oco. Mas eu esteve com ela. Por que eu faria isso? Ó, eu vou botar no preto, mas eu não sei não, eu não sei não. Não pode ficar nem lá, hein, mana. Ai, meu Deus. Ai, Vitória. Sei lá pra gente que mata e finge que é de boa, né? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Tem que esperar o Toninho entrar. Cadê o Toninho? Como eu entro na cala? Eu já mandei pra você, eu tô na cala geral 2. A gente tá no geral 2. Você não tá vendo a gente? Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui. Eu mandei o convite pro Blender. Ele até entrou aqui, tá entrando no geral 2. Ele entrou, ele entrou ali, é só ele entrar na cala. Pode estar eu e o Heroic. E aí? Ali, velho. Geral 2. Acho que é porque ele tá sem cargo. O ADM do servidor tirou os cargos, daí ele tem que esperar ele acordar. E até ele acordar é um vagabundo, né? É um vagabundo. Eu não consigo dar cargo. Ué. Como é que ele não consegue entrar na cala? Amor, se você estiver na live, dá... 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 Preciso esperar 10 minutos. Ah. Isso é normal, é padrão. Nossa, entrou muito gente. Enquanto isso, o amor joga. Mas cadê o Toninho? Cadê o Toninho Azura? Vamos jogar mais um, então. Cadê os dois? Miojo. Nossa, o cara tá bravo ali. Ele falou, preto, eu não tinha minhas filéras. Quando eu for, eu estou a primeira pessoa que me vou matar. Eu vou ser você. Caramba. O pessoal tá... Tá putado. O cara tá... Pistola. O cara tá putado. Vai, maninha, vai. Vamos nessa. Tem 10 pessoas. Tem 10 pessoas. Você consegue que caca ali essa turma? Consigo. Pois eu vou, né? É, mas eu ia já... É, velho. Eu tenho que trocar esse mapa. Não, não, eu tenho que trocar esse mapa. Eu tenho que matar o mundo. Eu já piura. Mano, por que a gente tá indo na... No posto. Não tô entendendo. Aí, consegui. Ah! Por quê? Eita, piora. Nossa, já morreu dois. Caramba. E o outro saiu do jogo, velho. Então... Eu também. Misericórdia. Mataram, né? A elétrica? O preto matou na minha frente. É o preto? Vou botar nele. Não, ele me matou na outra vez. Então, eu vou jogar ele fora. Foda-se. Velho, mas o que aconteceu? Um maluco saiu, dois morreram. Porra. Onde é esse mapa? Onde é esse mapa? Todo mundo votando preto. Jogamos o preto fora. Pô, meu... De novo, velho. Para que fica coisado. Espera aí. Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui do lado. E você faz esse ali, ó. Fazer lixinho. Tirando aqui o lixinho do lixo. Yuuu. Yeeey. Consegui fazer, mano. Agora eu vou fazer aqui. É uma test aqui que eu vi que tem uma test aqui. 3, 0, 0, eita. Não, não, não. Pera, pera. Errei, errei. Papaga. 3, 0, 0, 11. Pronto. 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 Tétil que feita. Tétil que ir. Vamos nessa. Amung, 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 amung. Cadê, cadê? Onde tem mais test? Hein, mano? Tô perdida. Esse trabalho aqui é estranho, velho. Eu tô perdida. O que que é isso aqui? Ainda bem que tem um mapinha, né? Mas o mapinha não ajuda muito quando você não conhece a porcaria do negócio. Do que... Ih, puta que saliu aí. Tô perdida. Cadê o Toninho? Acho que o Toninho tem que esperar 10 minutos também. Ele vai entrar na K1? Então, não sei. Tô meditando aqui. Nossa, o jogo deu uma travada. Mano, é que você não tem ideia. Depois você dá uma olhada na minha live. Não sei se é o notebook ou é o jogo. Não sei. Eu acho que eu tenho que... Ou é o meu notebook mesmo, que não tá com isso em processão. Pera aí. Não sei se é o quebra-cabeça. O que que tem que fazer aqui? Nossa, que teste que é essa, mana? Que tem que fazer aqui? Oxi. Eu não entendo as testes desse mapa, velho. Não faz sentido. Não sei se é o que quebra-cabeça. Ah, é. Tá. Nossa, mana. Que teste que mais filha da mãe. Mas teste que é aqui que vem. Que você aperta tudo e você não faz nada. Isso aqui que não faz. O que? O que? Pronto. Ah, consegui. Hehehe. Vou sair daqui que eu tô com medo. Tô com medo. Tá, pega. O branco morreu. O blazer também morreu. Muita gente morreu. Eu tava lá na puta que pariu. Ah, mana. Vou voltar nessa Luísa. Ela tá muito suspeita. O que que achou foi o... Coisa, velho? Mas a Luísa tá muito quieta. Ela tava muito parada. Eu passei por ela. Por quê? Por quê? Por quê, cara? Amarela, confia. Não. Por que que eu tô acusando a mana? A mana tá na minha live. Pra que que ela mataria as outras pessoas? Por que que ela seria assassina? Exatamente. Vou voltar nele. Você estava andando com o vermelho. Pouco segundos depois. O vermelho morreu. Ah, mas... Você pode ter matado... Eita, pô. Matado... Ele nesse... Meio tempo. Se não for ele, é verde. É ciano. É o ciano. É ciano, não é verde. É ciano. A Luís nem sabe as cores. Meu Deus do céu. Oh, não. Droga. Deixa eu me apéssima postura. Eu quero você, mana! Que isso? O Blaze, na sua hora, deve estar pensando, Maldita, me matou. Desculpa, Blaze, é que você estava sozinho. Eu juro que você estava sozinho. Eu queria ter matado o ciano, mas ele ficou ali, andando perto dos outros. Nossa, meu notebook. Nossa, uns 10 minutos? Meu notebook é muito leso, velho. Ai, pelo amor de Deus. Nem sei o que você escreveu, Blaine. Aê, o Toninho entrou! A Toninho conseguiu entrar. Aê, o Toninho entrou! Ih, o Blaze saiu. Oxe, eu acho que o Blaze foi quicado. Você ficou ele? Não, não. O que que é ele, não? Você vai ter mais Sherry Mates Power. O que seria um Sherry Mates Power? É, eu não sei. Ele estava entrando no reator. Eu vou ser uma rainha aqui. Eu sou a rainha do meu servidor, então eu vou ser uma rainha aqui, Rosa. Boa, boa, boa. Tem chapéuzinho, não? Deixa eu ver. Acho que não, mano. É, não. Eu nem comprei as expansões, para poder ter os negócios. Eu só tenho o mesmo jogo. Eu nem sei como você vai invadir os outros mapas. É, então. Eu só tenho o jogo base mesmo. Eu só ganhei o jogo base. Ô, Toninho, se você quiser me dar expansão, fica à vontade, sabe? Você é rico, sabe? A gente é amigo, né? Faz tempo que a gente não se conversa, mas você pode me dar, né? Sabe, né? Uma expansãozinha aqui do joguinho, sabe, sabe? Dos pets, dos chapéus, né? Hum, hum, hum. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Vem pra mim, vem pra mim. Hahahaha. 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 Tô ali, você usa a orelha. Hahahaha. Foda-se. Hahahaha. Aí, entrou. Tá aqui. Ih, baianinha. Ai, baianinha, 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 baianinha. É só uma baianinha. Ela foi embora. Ele respondeu? Não. Então. Ele me ignorou. Ele tá me ignorando. Ele tá me ignorando. Ele falou ali, ó. Que ele tá ocupado com uma coisa, mas ele pode jogar. Ah, entendi. Ah, beleza. Cadê o Azura? Ele tá escutando ela aí? Eu não sei. O Blaze, o Blaze saiu e não voltou mais mesmo. Aí, a Vivi. A Vivi entrou aqui. Peraí, deixa eu responder pelo celular. O que é aqui? Porque o meu notebook tá leso. Tô ocupado com uma coisa, mas posso jogar. Ah. A Vivi falou que só vai conseguir ficar no PC à noite. Como eu pensei. Ah, sim. Deixa eu ver o que o povo tá falando. Na minha live. Aí, toda... Aí. Nossa Senhora. Nunca mais tá feito. Beleza. E aí, menina. Eu namoro comigo. Que isso? Que isso? Que isso, velho? É de graça. O Núcio Pé! Não tava que o Lúcifer trouxe. Será que é o Maninho? Será que é o Lúcifer que você conhece? Será que é o Lúcifer? Mano, eu tenho que trocar esse mapa. Misericórdia. É, troca, Maninho. Pelo amor de Deus. Não aguento mais vindo esse mapa. Eu não sei fazer as missões desse mapa. Eu também não, mano. Eu tô aguentando. Eu tô saindo andando assim. Eu tô visto aqui, né? Aê, Blender. Consegui entrar? Eu vou entrar na sala. Calma aí. A imagem já começou. Já começou. A gente já iniciou. Quando acabarem, me avise. Ok. Se eles mexem, eu não posso secar mais por tanto tempo, porque logo, logo eu vou ter que sair. Tá bom. Não tem problema, hein. Eu vou abrir de novo à noite. Porque daí vai tá a Mana e a mãe e a Vivi, então, né? Caraca, vai tá o bom de tudo. É, vai ter. Era pra ser um negócio de ground power. Mas ainda as meninas tiveram compromisso, sabe? Não tem problema. Personagem do Bleach, que é chamada de Oruichi. Você vai tomar um charimento de ice power na fuça. O que, cara? Que isso? Tu só entrou na calma pra falar isso, coitada da mana? Né, velho? Eu não entrei na calma pra falar isso. E a Leandro Mendes, ela merece. Porque ela me matou na cara dura. Cara, eu já falei, eu te matei, porque você tava sozinha, eu ia matar alguém. Tanta gente pra ser, tinha que ser logo eu. Cara, posso falar uma coisa pra você? Por que sempre vou escrever primeiro? Eu também queria saber. Não, olha aqui. Deixa eu falar. Se vocês querem matar alguém, me matem primeiro. Porque eu sou o de menos que vocês podem se preocupar. Beleza. Eu também queria saber, porque eles sempre são os primeiros a morrer. Nessa porra desse jogo. Olha, o Toninho tá muito suspeito. Não volta a noite. O Toninho tá muito suspeito. É. Na próxima vez, quando eu for impostor, a primeira pessoa que eu vou matar vai ser o Iorui. A primeira pessoa que eu morresse por eu, aí você sabe que é ele. Eu só vou cair. Ninhão, ninhão. Que ela vira. Botar 100. Follow. É. Obrigada por me seguir. O Lutifer volta no Toninho também. Muito obrigada pelo follow. Seja muito bem-vindo. Tem, né? Cai. É cai. Cai. É uma coisa. Oh, meu Deus do céu. Muito obrigada pelo follow. Seja muito bem-vindo. Ninhão. Cunicunic. Cunicunic. Gente, eu não sei fazer as tasks daqui, misericórdia. Faz aí, mana. Faz aí que eu tô observando tudo. Toma cuidado, hein. Toma cuidado. Tem ainda impostor ainda mais. Tem dois impostor. Quer dizer. Pera aí. Que rapaz. Ah, tem plantinha, velho. Tem plantinha aqui. Pera lá, Kyoko. Eu vi uma pessoa no via chat chamada Alastora. Por alguma casa você? Sou eu. Caraca, cara. Como assim? Eu tô casada agora mesmo. Eu não sabia que você tinha trocado desconto. Não troquei de conta. Só mudei o nick. Oh, faz sentido. Não tem motivo pra trocar de conta. Me exasinaram. Eu também quero. Me exasinaram. Me exasinaram. Mas não importa. Não, Adoninha, esse teu nome agora é Alastora. Eu vou te chamar de Kyoko pra sempre. Não tem problema. Tem gente que me conhece ainda no grupo e me chama de Kyoko e não de Alastora. Mas você prefere ser chamada de Kyoko ou de Alastora? Tanto faz pra mim. Meu nome vai continuar sendo de cartão Agamanda Ribeiro. Porque, sei lá, né? Vai que você prefere ser chamada de Alastora e tu te chamas de Kyoko. Desculpa. Não, eu prefiro que o pessoal chame o meu nome, entendeu? Eu amo meu nome. O joguza online. Mas o Kyoko só foi criado pra poder espantar o pessoal ruim que tava me ligando, mandando fotos, essas coisas. Então, ela nasceu pra isso. Daí eu consegui ter um nome, um nome bem na Fandoblige, entendeu? Um nome de respeito que todo mundo chamava pra Fandoblige. Daí agora eu tô aqui na Twitch levando esse nome de não, porque esse nome é um nome de Fandoblige, que é Criança Pura, que eu também, que só tenho lá do Criança pra caramba. E o Alastora manda que é, o quê? Os Olhos de Deus, então. Por isso que eu gosto de ambos os nomes. Entendo, entendo. E chamem de Blaise apenas porque meu nome real é horroroso. O pessoal voltou no Toninho e voltou no Laranja. É, velho, eles tiraram o Toninho. Tchau, Toninho. Toninho, Toninho, Toninho. Toninho, ele foi direto em mim, né? O cachorrinho dele, velho. O cachorrinho dele. O cachorrinho, o cachorrinho. O cachorrinho triste. O cachorrinho, o cachorrinho, o cachorrinho. Tem que lembrar de fazer as tasks mesmo, ao ser um fantasma. Ah, é verdade. Ficou só observando. Ó, tem uma task aqui. Nossa, velho, esse jogo é muito injusto, né? Você morre e você ainda tem que fazer o task. Você não pode nem descansar, velho. Na realidade, eu acho que esse bagulho de fazer task quando eu tô morto é só pros mortos terem alguma utilidade. Porque depois que eles morrem, se eles não fizessem task, seria praticamente sem ponto nenhum eles ficarem por aí vagando pelo mapa. A gente podia, sei lá, assombrar a pessoa que matou a gente, né? Seria legal. Podia deixar ela cega, né? Podia... Sei lá, sabotar o sabotador. Foda-se, cacá. Derrota. Safados. Então... Eu sabia que era o laranja porque esse fodido viu o oceano me matando e não falou nada. Vamos tentar de novo. Vamos mais um, mais um. Toninho, cara de banana. O Blaze vai vir? Toninho, Toninho, Toninho. Toninho, cara de toguinho. Bom, como dessa vez eu não vou poder ir de vermelho, dessa vez agora eu vou de Homem-Planta. Já me implanta? Tá bom. É, só olha aqui. Agora eu sou um agricultor. Sou agricultor de o que o Homem-Terra. Olha aqui, ó. Dá até uma plantinha na cabeça. Bota o mapa normal do jogo. É! Tem que criar outra sala, velho. Pera aí. Tem que criar outra sala, então. É, vai ter que criar outra sala porque... Vou sair daqui. Vou poder colocar a sala. Vou sair da partida. Ainda cria a tua sala, por instante. Vocês vão jogar no The Skelge? É o primeiro que é o normal? The Skelge. O nome é The Skelge, o normal. Ah, tá. O estranho é que todo mundo joga no The Skelge. Eu nunca joguei nos outros dois mundos que tem aí pra você poder jogar aí o Among Us. Os outros dois é muito complicado, velho. Deixa eu mandar ali o código. É porque você não tá acostumado. Manda o código lá na live também. Manda o código aqui. Sim, sim. O pessoal entrar. Mas tem que esperar eu entrar primeiro. Não adianta todo mundo entrar sem a streamer. Poxa, ela vira, hein? Pera aí. Mandei ali. Agora eu vou mandar lá na live. Mandei. Aí. O Toninho já tá aqui? Claro que ele já tá. Ele tá doido pra me matar? E escrevi o quadril errado. Eu não gostava do amarelo. Eu ficava usando o ciano. Mas aí eu descobri que o pessoal é cianofóbico. Se você é ciano, automaticamente você é impostor. É o ciano. Pronto, agora pode deixar público. Eu queria fazer uma observação aqui. Por que a voz do Yuri é tão parecida com a voz de um personagem do canal da Amy? Porque ela é uma fã do voador incrível. Só que ela não sabe disso ainda. Porque ela nunca fã do voador. Entendeu? Ainda nem comecei nesse universo, cara. Eu tô querendo saber qual vai ser o primeiro passo que eu vou ter que dar. E o Dut saiu, velho. Eita, porra. Você também, Kyoko. O que aconteceu? Eu não sei. Kyoko, volte. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Vê. Volte. Ai, errei. Errei o código. Ai, meu Deus. Ué. Faltou o N? É, faltou o N. E. Pronto. Entrei. Pô, cara, sacanagem. Pra você ter os pets no jogo, você tem que pagar 3 dólares por cada um. Que saco. É. Esse é um carinho, né? Pô. O Toninho já tem porque ele é rico. Nem sei se tem como você dar os pets de brinde pra quem é seu amigo na Steam. Ah, isso eu já não sei. Toninho, tem como eu fazer isso, Toninho. Acho que eu nunca vai ser bem mesmo, porque eu não tenho amigos na Steam. Eu só tenho a Kyoko no máximo. Aí, o cara falhou que é solitário, só tem a Kyoko. Música do Naruto pra ele. Naruto não. Não, Naruto não. Nem começa com Naruto. Não. Naruto não. Pelo amor de Deus. A música triste do Naruto, cara. Não importa. Melhor de fazer a sonora pra chorar. Eu tô com medo de falar uma coisa e ser reteado. Covinha. Quem é esse Covinha? Não, ninguém aqui vai te julgar, amigo. Está tudo bem. Nada de música triste do Naruto pra mim, porque eu acho o Naruto horrível. Prince. Foi ele. O que você tem a dizer sobre isso, que eu que sigo dois de Naruto? Então, eu assisti a muito Naruto. E já quando vei Naruto também, entendeu? É, aquela coisa. Você! Você, meu, Hokage! Não, né? Uma coisa. Furry. Mano. A gente entrou um furry aqui, velho. Entrou um furry. Não! Não acredito. Furry é furry em inglês, gente. Aprenda a falar inglês direito, pelo amor. Fale a furro, velho. Furro. É um furry. Vocês são furryfóbicos, pô? Sim. Eu não tô nem aí pra quem é furry. Porque eu tenho um monte de amigo que já praticamente gosta de ser furry. Eu tenho o Matos. É, o Matos. O Matos, aquele cachaceiro. É, cachaceiro. Essa live tá sendo gravada. Qualquer coisa, o Matos vai tá sabendo disso. O Matos não tá nem aí pra eu xingar ele, cara. Eu já mandei ele tomar naquele lugar e... Ai, ai. Tô lagando. Cara, eu já mandei o Matos tomar naquele lugar e ele nem falou nada. Claro que ele não falou nada. Ele é malvado. E arruma oxigênio. Tô arrumando. Caraca, velho. Arruma. Tô arrumando. Caceta. Pronto, 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 pronto. Calma, calma, calma. Caraca, velho. Que horror. Que pavor, velho. Tá uma pavorada aqui. Eita, que foi, Kyoko? Ah, ótimo. Ela morreu. Mano, eu quase certeza que é o Covinha. O Covinha? Por que ele? Porque é ele que vem atrás quase. Pro médico? Quase certeza que foi o Covinha. Vinha. Ou o Branco. O Branco também tava estranho. O médico? Que médico, cara? Ué, o KMKBC tá com os trajes de médico. Não tá vendo ali o avental dele? Tá até usando um negócio de médico ali. Porque o Branco tava com movimentação suspeita. Você não tava na afiação. Você tava lá em cima. Eu vou... Eu vou... Eu vou confiar no Yorishi e vou votar no Branco, então. Eu vou votar no Branco. O Branco não. Muito suspeito ele. Yeah. Mas também pode ser o Blaze, né? Ele tava lá. Não sou eu, cara. Ok, se não for... Não, particularmente. Yorishi, se fosse eu, eu já teria matado você. Faz muito tempo. É verdade que você falou. É verdade que você falou. O Branco foi o último que foi em direção a Kyoko. Por favor. O cara, por favor. Não me tira. Se a gente vir igual a Kyoko, mas seu Branco foi embora. É isso. Quem mandou matar uma streamer? Humilhado em live. Babaca. Alô, cara. O pessoal pensa... Jamais humilhe a dona desta live. Eu aprendi isso numa live de Among Us que eu participei. Acho que foi anteontem. Mas, pô, cara. Foi um sonho realizado participar dessa live que eu tinha participado anteontem. Sério. Que bom, né? É porque... Não sei se você conhece o canal de YouTube Janela da Rua, mas eu joguei com uma menina desse canal aí. Ah, sim. Eles comentaram sobre a animação minha em Janela da Rua. Que eu participo da Rosa. É, sim. Eu joguei com a... Bombou pra caramba quando eles comentaram. Sobre a animação do coelho daí... Fudeu, né? Eu tenho que estar famosa, hein? Eu não. Não tô, não. Que isso? É o famoso. Ih, mataram o Yoruichi. Mataram a mana. Na cara dura. Quem será o outro impostor? Só porque eu tava ali, velho. Olhando as câmeras. Eu ia abaixar ele aqui do chão. O Fury tá dizendo que é o marrom. O Fury tá dizendo que foi ele. Azul? Marrom, também vi. O Fury tá dizendo que é o marrom, o cara que tá com o negócio de urso. Já era, vi na minha cara. Quem é, porra? A Toninha é foda. Quem é, porra? Falou logo. A Toninha é esse linguajar, hein, minha querida. Azul, o marrom, o marrom. A linguajar, hein, minha querida, Kiyoko. Não é, eu tô lendo o que o Toninho tá falando, porra. Eu só tô olhando as câmeras, velho. O marrom já me matou, passou a faca. Passou a lambida. Passou a lambida. Só eu e a Koko que morreu. É, então. Irmãs até mesmo na morte. Então, até a morte nos separem, né, mãe? Na verdade, nem a morte separou vocês, né? É verdade. Para sempre unidas na vida. Contigo quer estar, não importa o lugar. Ainda bem que o pessoal não é nefobia com vermelho, não. Então, né? Mano, eu tô chegando em nada. Azul. Acho que o azul nem tá aqui, velho. E olha só o verde, tá vestido de coronel. O verde é um coronel. É um coronel. E o Toninho com essa roupa de mafioso com esse cachorro alienígena. Burgue safado. Então, burguês, burguês. Ele tá vendo a live. Eu não sei se tá chegando aí. O verde, cachaceiro safado. O único que viu foi o azul. O azul não tá na chala, cara. Vamos, galera. Vamos entrando. Tô nisso. Os caras estão usando uma máscara de médico da peste. Mas eu não tô achando essa máscara em lugar nenhum. Jogou na época do Halloween? Ah, é verdade. Então, deve ser evento de Halloween. Tudo bem, então. Do Halloween teve bastante coisinha legal. É porque eu só adquiri o Among Us de PC depois do Halloween. Ah, sim, sim. Vai ter mapa novo, velho. Eu tô empolgada pra quando chegar. Vai ter mapa novo? Não! Lá vou eu no blog de novo. Não! Não é trabalho pra mim? Não! Coelho! Coelho, me dê fogo, coelho. Me dê um salário, coelho. Se a gente tiver medo do salário. Bora, 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 bora. Eu ia fazer uma observação, mas eu não sei se vai ser muito necessário. Vixe. Bem, só pra vocês saberem, se eu morrer foi o Blazer. Bom, se eu morrer é culpa do Toninho. Por que tu não tá sem pesca aqui pra provar o Toninho? Eu queria falar que... Como é que fala? Ah, sim. Daqui a mais ou menos umas três semanas vai ser o meu nível. Seu nível! Se puder, aparece lá no via chat porque eu vou comemorar, hein, Kiyoko? Vou tentar, amigo. Mas, sabe, meu notebook tá desligando. Tinha um dia que eu tava jogando com o Mor, essas coisas, ele tava desligando. Eu ficava só assistindo e jogando. Não, não se preocupa, não. É só você... Ele realmente tá desligando, gente. Eu não tô mentindo. Eu tô forçando, ele é o máximo até... Eu tô fazendo live via chat, ontem. Eu ia fazer live via mão de outro. Não, tudo bem. Nossa, mataram a mana. É o Blazer. Mas que... É o Blazer, então. Não, velho. Você falou, no começo da live, que era tu. Eu vou botar isso, velho. Manar elétrica fazendo o teste. Não, 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 velho. Você falou, se a mana morrer, tu. Se a mana morreu. Entendeu? Não tem lógica. Agora você tá desligando o assunto. Tão dizendo aqui que o azul tava perto. O azul? O azul é o Ciano. O único azul aqui que tem é o Ciano, né? Caralho, ele tava no tempo todo. Pô, Toninho. Tá sacanadinho, velho. Pô, Toninho. Tchau, tchau, tchau. Tava fazendo o teste numa boa. Vermelho. Gente, se vocês me tacarem pra fora da nave... Lembrando que ele me sentiu na passada no marrom. Eu posso falar. Se eu for tacado pra fora e eu não ser impostor, eu juro por Deus. Vocês vão ficar me devendo. Eu vou ter que dar um tapa na cara de vocês. Todo mundo botar em cima do botão. Eu juro. Vocês vão me devendo um tapa na fuça. Cara, ele tá brabo. Ele tá babo. Bota o verde puro. Cara, o corpo na ADM. Eu nem passei pela ADM ainda, cara. Mas você falou, você falou. Se matarem... Se a mana morrer, era eu e você. Você falou não foi da live. Tá gravado. A mana morreu e tentou. Animal, que isso? Animal, olha pra roda. Fui expulsa. Gente, se vocês querem ver que não fui eu, vocês vão me devendo um tapa na cara. Pior que não tinha tido ele não, velho. Eu falei que não era... Não, 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 não. Vou dar um tapa na lata de vocês duas. Olha, eu não falei nada, velho. Ó, que violência, hein? Machista. Ué, só porque... Na verdade, eu não sou machista. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu sei que você não é. Igualdade de gênero. Igualdade de gênero. Igualdade de gênero. Por que que eu não consigo fazer essa tese? Que tá bugada, ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou saber, cara, você lembra. Tá merda. Agora eu tô com medo. Eu tô morto agora, velho. Eita. Derrota. Viu? Eu ainda vou meter um tapa na fuça de vocês. Então, cara, deu ruim, né? Deu ruim. Choco, você vai poder ir na minha festa, mas não vai ter bolo pra você. Mas eu quero bolo. Não faz isso, por favor. Eu faço sim. Você me acusou. Eu sei se quer o seu impostor. Mas você falou no começo da live que te mataram e agora era você. Você falou. Tá gravado. Não faz isso. Eu não faço de bolo. Eu falei isso. Mas no fim das contas, o assassino não era eu. Não faz isso. Eu quero bolo. Não sei o que. Já tem bolo. Nossa. Vai ficar sem bolo. A não ser que eu diga o pontapé inicial pra eu poder ser fã dublador. O pontapé inicial é você começar, cara. Eu não sei como começar. O problema é esse. Mano, é só você pegar uma cena de um anime que você gosta muito. De um personagem que você acha que combina com a sua voz. De uma animação e por mais. E pronto, vai. Vai começando. Vai brincando. É esse o segredo. Brincar. Ele tá pensando agora o que eu faço da minha vida. É, mas você não vai ganhar bolo. Ah, mano. Mano gatolo. Mano gatolo. Não é o nome do cara, mas... Mano gatolo. Muito prazer, mano gatolo. Tu é um cara que sabe fazer nick, velho. Mano gatolo. Criativo, criativo. Pelo menos ele não fica usando o mesmo nick do mesmo jogo toda hora que nem eu, né? Eu só coloco meu nome. Eu também uso. Eu também uso o mesmo nick pra todos os jogos, velho. Assim, as pessoas podem me reconhecer com mais facilidade. Daqui a pouco eu vou colocar o meu nick como, sei lá, velho. Eu só vou no mais essa, que depois eu vou lá ver minha cachorrinha, a Pandora, depois eu volto dentro e inicio a outra live, tá? Tá bom, Toninho? Não sei se o Toninho tá na minha live. Eu vou sortar com 9 mesmo. Toninho, você vai abrir live hoje. à noite. Ah! Cachava! Oi, cachava! Cuidado com a coca. Eu vou logo avisando uma coisa pra vocês. Se eu for impostor, eu não vou saber o jogar, tá? Porque eu não faço a mínima ideia de como joga de impostor. Cara, eu sou péssima como impostor. Eu tenho medo de escuro. Eu sou muito pior que você, eu, gente. Eu tô medo de escuro. Confira, eu sou muito pior que você. Ué? Ué? Ué, o que, Kio? O que que você tá acontecendo aí, menino? Nada, nada. Aconteceu uma coisa muito estranha e eu, tipo assim, eu tô com medo agora. Medo de escuro, Kioquinha? É, eu tenho medo de escuro. No jogo, até na vida real, velho. Se a mãe realmente me dá aquele jogo lá, eu comecei a jogar com mania, eu vou morrer de medo. Você vai ver eu pulando pra caramba na carteira. Beleza. Eu tô com muito medo. Ah, eu tô travando. Mas que caralho? Eu tava no meio da task. Ah, beleza. Eu vou startar porque eu tava lá na puta que pariu, pese a que eu vi o corpo, né? Mas não vi quem matou. Tava na administração, velho. Ah, você tava tentando passar o cartão? Não, eu tava naquela do download, velho. Eu tava no finalzinho. No finalzinho. Ai, que ódio. Por que você tá com o ódio, Jorvich? Deixa eu ver o que tá acontecendo a putaria. Skip. Vai, eu vou ficar pra ninguém ter certeza de nada. Você que reportou e tá dando skip, cara. Que isso? Esse branco tá suspeito, velho. Tá suspeito. Como é que o maluco reporta e dá skip? Que porra é essa? O branco ainda não votou, não. Tô achando que é verde e marrom. Toninho tá suspeitando disso? Eu tô suspeitando dele. É, você já disse. O Toninho é uma verdadeira víbora quando você trata de jogar Among Us. Então, imagina um vest-hatch. Deixa de pior. Mano, o Gatoro saiu, velho. Nem sei por que. É que ele se tornou meu amigo, sendo que, caramba. Eu não tenho nada de interessante, praticamente. O Toninho é de boa. Ele só tem mais dias ruins dele. Não é, não. Todo mundo tem esses dias ruins. Mas ele é uma pessoa muito boa. Beleza. Ele sempre vai ter o meu respeito. Ai, ai. Tá bom. Eu respeito ele numa boa. Eu acho difícil ele me respeitar. Ele me respeita todo mundo. Só não pisa no calo dele. Eu nunca vi de puto. É. Fazendo teste. Ah, mano. Derrota. Era o Branco, suspeito. Caraca. Ninguém reporta e manda dar skip, velho. Ninguém reporta e manda dar skip. Não faz sentido. Era o Branco ainda posteima também, cara. Eu acho que dá pra ir mais uma. Eu acho que dá pra ir mais uma. Depois eu vou me trocar pro poder. Lá, ver minha cachorrinha. A Pandorão. O quê? Saudar e da Pandorão. Nossa, você vai saber que era o Branco. Sabia. Pelo menos até então eu não fui o impostor. Nem eu. Até agora nenhuma rodada eu fui impostora. Era o Branco e era o Verde? Não sei. Cara, se eu falar isso e depois eu falar e depois eu fui impostor, caraca, velho. Bora. Vai ser uma das maiores reviravoltas da minha vida. Ali ainda saiu do jogo. Ah, não. Mas duas pessoas andam, gente. Eu tenho fé que duas pessoas... Agora. Entrou uma. O cara tem o nome de um grupo atualmente famoso que eu não faço ideia do que ele seja exatamente. Vai entrar outro... Agora. Aí, torceu a família. Eu não sei direito sobre música mais recente, cara. Eu mango agulha a música emo. E ela, Yuri, você está me imitando? Você está andando aqui em cima dessa linha agora, de um lado para o outro? Jamais. Estou só andando para o negócio não cair. Se tu quiser me imitar, não é problema não. Estou numa boa. Não dá para começar com oito, velho. Tem dois impostores. Cada um dá double kill. É verdade. Tem que ter dez para poder realmente ter dois impostores. Impostores. Vai ser... Não, me encheu assim mesmo, mano. Tá bom. Como assim mesmo? Tá. Double, double kill. É, cara. Os impostores venceram muito fácil na outra rodada. Eu acho que nessa rodada vai ser a mesma coisa. É. Lá vamos nós. Cara, só tem... Cara, tem quanta pessoa? Tem seis aqui? Certeza total desse universo inteiro que os impostores vão ganhar. Por que está todo mundo me seguindo? Ah, ótimo. Mal começou direito e os filhos da mãe já mexeram com oxigênio. Triste. Ah, tá. Fica aí resolvendo na United. Deixa que eu coloque o resgate. Aí. Consegui. Beleza. Já esvaziou a lixeira. Escudo. Eita. Eita. Por que o botão de emergência, velho? O que que aconteceu, dona Barriga? É o preto? É o Toninho? É o Toninho? É o Toninho? Por que? Porque... O que é o Toninho? Você é racista, meu? Não, gente. Sem piadas assim. Entrou na tubulação? É. Ih, Toninho. E agora, hein? Ih. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Nossa, que mentira. Eu vou no Toninho. Tubulação. Cista. Entrou nas escotilhas ali, velho. Ih, rapaz. Vocês estão despreconcidas com o Toninho só porque ele é preto. Só porque ele é preto, velho. Não, não. Gente, aqui nesse jogo não tem essa de racismo, não. Sinto muito dizer, mas não tem racismo. Respeita os teus também. Eu tenho... Eu tenho... Velho. Duvido dessa abelha aí. O nome dela é Barriga, cara. Quem que iria botar o nome de Among Us de Barriga em inglês? Calma, respira, respira, respira. Respira, Tepê, respira. Calma, tô velho do céu. Tepê, respira. Tepê, respira. Tepê, respira. Calma. Tepê, respira. Calma, calma, calma. Você vai acabar morrendo do coração, cara. Não, melhor live, velho. Melhor live. Tepê, respira. Tepê, para, para. Eu também tô rindo aqui. Para, 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 para. Tepê, para, para. Meu Deus. Olha aí, olha aí, tipo. Olha aí, o cara que acabou de ser morto. Nessa porra, eu nem fiz. O que foi, Tani? Tá puto, velho. Como é que eu vim aqui lá na rima? Ele foi embora. Tani tá bravo mesmo, velho. Pelo amor de Deus. Tani, o play do céu. A hora foi muito engraçado demais, velho. Na moral, eu não tô brincando. Eu acho que você, essa daí, deixa eu adivinhar. Essa aí é a primeira vez que você viu o Tani e o P da vida. Tani, Tani, mano. Mano, alguém me colocou a mão, obrigada. De nada, viu, Eurice? Foi um prazer, foi um prazer ser o seu ajudante. E eu digo ajudante porque eu realmente, eu servo para ser sidekick. Sem contar que para mim, o Robin é mais legal que eu bato. Bom dia, bom dia, Eduardo. O Toninho tá muito puto, velho. Meu Deus, eu vi o Toninho tão brabo. Eu nunca vi o Toninho quebrou pra minha vida. Eu tô tentando, 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 eu tô tentando elétrica. Meu Deus! Ah, não, mataram a barriga. Se não é... Ah, mano, foi muito engraçado. Não, pera, 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 pera. É. Temos um dilema aqui. É. Só tá nós três na cal. Algum de nós é impostor. Eu juro que não sou. Eu tava na cafeteira fazendo a testes download. Eu fui fazer oxigênio, a barriga tava morta lá, velho. Calma aí. Só pode ser aqui o que eu tinha. Eu? Eu não, eu sou inocente. Eu tava fazendo sesc. Cara. Você vai estar pela tua. Eu fiz lixo. Eu fiz lixo. Eu não sei, mas a gente tem que tirar alguém, velho. Se não, fodeu. Kyoko. O quê? Vamos votar na sua irmã. Eu vou. O quê? O quê? Eu vou. Eu vou. Ah, não, velho. Eu vou votar na mana. Votei na Euroit. Vamos votar no Blaze. Agora, agora, agora é hora da verdade. É. Vitor. É da mana mesmo. Triste, velho. Yes. Estou. Estou em Mentoz Ice Power. É de ver. É de ver. É de ver. Desculpa. 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 Kyoko. É porque eu inventei essa besteira de poder do Mentoz de cerejais na live que eu participei antes de ontem. Aí eu pensei. Pô, velho. Isso poderia ser um meme meu. Então, gente, vamos se despedir aqui da live que eu vou me arrumar pra poder ir lá na casa do meu vovô. Vamos, galera da live. Que eu queria fazer uma pergunta. A gente jogou bastante. A gente até deixou o Toninho puto, então, né? Foi uma puta de balagem. Toninho, velho. Mó racista. Foi o preto. Eu posso te fazer uma pergunta, Kyokim? Pode. Pode falar. Você realmente se casou no Via Chat? Não, ainda não. A gente só tá junto, entendeu? Mas, assim, se... Ah, eu não sabia que você tava namorando. Eu tô namorando, sim, tô namorando. Já faz dois meses. Fico feliz, então, por você estar namorando, pô. Eu não esperava isso, mas, ok. Fico feliz da minha... Não, se você quiser conhecer ele, a mana e vocês podem ir lá na outra calda, pra poder acalar. Ele tá lá, é o Alastor. Sim, o Alastor, né? Eu tô com um pouco de medo. Porque ele é legal. Não, ele é uma pessoa legal. Ele é muito legal. Só vai te mandar tomar no cu. Mas ele é legal. Entendeu? Eu vou... Eu vou indo lá. Vou lá na... Ver só minha cachorrinha e depois eu vou voltar. Ok? Muito bem. Que eu comentei ir. É, eu também vou sair logo, logo, então... Mas muito obrigada pela participação de você, mana, Blaine, Toninho. Todo mundo que participou aqui da live. Foi bem legal. Foi muito legal mesmo. Foi muito divertido. Qualquer coisa... Foi uma partida louca. É só chamar. É, é, é. Vocês têm alguma coisa a dizer? É só chamar se tu quiser depois jogar mais Among Us. Eu tô na resposta. Beleza. Só queria dizer que eu sou uma péssima impostora, mas que fizeram o racismo ali com o Toninho, velho. Eu não tô nem aí. Eu vou gerar uma treta aqui porque, Deus do céu, eu não posso ficar impune. Eu não gosto tanto assim do Toninho. Ah, não. E da live. Toninho, vem aqui, Toninho. Defenda-se. Vocês têm alguma coisa a dizer nos finais dessa live? Alguma mensagem? Dita? Ah, foi um prazer participar do joguinho. Ser uma péssima impostora. Ver o racismo, assim, em cores. Foi legal participar. Foi legal participar. E a anofobia também mudou a escolha. É, eu confesso que foi realmente irado participar. Só que, assim... Além de eu ser um péssimo impostor, eu queria dizer. Sou péssimo impostor, sim. Mas, pelo menos, eu tenho um coração bom. Aí sim, aí sim. Então, muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima live. Até. Fiquem agora com o nosso querido... A nossa propagandazinha. E depois eu vou encerrar a live. E vou estar dando raio de alguém. Muito obrigada pela participação de todos. E até a próxima. Bye. Até. E aí, pessoal. Eu sou a Kioko. Estou sendo patrocinada pelo Call of the Story. Muitas novidades vêm por aí. E aí, você se interessou? Então não deixe de passar no nosso canal. Estamos esperando por vocês. Mas o que... O que é, queridinha? Oh, não. Mas que merda! Vamos jogar? Não! Um acidente com o tal. Te levou ao mundo da noite. Ela nunca me entenderia. Que eu sou um garoto popstar. Ei! O que está acontecendo? Eu não posso mais me esconder. Acha que assim vai ser ela? O que for preciso. O que for preciso. O que for preciso. É... 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 O que é isso?